Olha, olha o Felipe Campos tirou da geladeira, o Rocha tirou da geladeira, né Rochinha? E o Vlad, o senhor Marcelo de Carvalho, fiz a mega senha com ovelha, ovelha, mostra aí o gachinha do senhor Marcelo, cadê o tacho? Ai meu Deus do céu, Marquinhos, o bolo tá gelado, vem gente, Brasil, tirei a Soninha da geladeira, esse projeto da gente tá tirando ela da geladeira já tem muito tempo, mas aconteceu, e o presente vocês vão ver aí no estúdio. Ah, tá bom, então, com certeza. Obrigada, amo vocês, o mais importante é o amor. Com certeza, viu? Legal?